Olá amigos do Youtube, meu nome é Fernando e hoje eu vim trazer para vocês uma pintura decorativa que vamos fazer nesses dois vasos esse é vaso de parede depois no próximo vídeo eu vou estar ensinando como é que nós fazemos a gente está colocando aqui um buraco e aqui colocando a parede no próximo vídeo eu vou estar ensinando como é que nós fazemos esse vaso esse é bem resistente hoje nós vamos estar fazendo uma pintura decorativa nesse que eu já passei uma fita aqui vou passar uma fita aqui para nós passarmos a manta a manta impermeabilizante, manta sótica agora vamos estar passando a manta aqui para o lado de dentro só por dentro manta para proteger e dar mais durabilidade com o vaso e aqui eu passei a tinta aqui e agora aqui eu preparei eu peguei uma tinta acrílica com a branca né, com a branca né, que é toda a cultura para passar a manta aqui mas pode ser qualquer branca coloquei 4 gotinhas de preto aí ficou cinza Eu vou estar passando nela no vaso de pão preto Menos na parte que passamos abaixo Aqui o cinza ficou da cor de cimento É que eu já terminei de passar a tinta nele tudo cinza Aí eu peguei e preparei Coloquei dois poquinhos de tinta Tinta esmato sintético preto Tinta esmato sintético branco Aí eu coloquei solvente aqui Para deixar bem diluído Essa é a base d'água e essa é a base de solvente Para deixar bem molinho, que deu uma aguinha mesmo Solvente para deixar bem molinho Como é feito isso Vou deitar as vasas assim que eu vou começar na parte de baixo Aqui eu coloquei uma fita aqui na bata Para não respingar nela Aqui eu coloquei dois pincel Um para a preta e outro para a branca Com o auxílio de um terceiro pincel Ou de uma bandeirinha qualquer Você vai cortar aqui Um pouquinho de tinta preta aqui na pontinha do pincel Tirar o excesso E vai devagar Agora você pega do almoço A aveia d'água A aveia d'água A aveia d'água A aveia d'água E vai devagar A aveia d'água E vai devagar A aveia d'água E vai devagar As casas d'água É umaaca b Emmett Para andar, para ir lá fazer esse contor. Deixa o piscalho. Agora, devem ter muita pressa, que nas custa. Esse processo nas custa. Não precisa se preocupar, se em alguns lugares ficou mais escuro, não. Porque agora, quando nós viremos com o branco, vai ficar tudo de forma. Repetindo o mesmo processo, até agora com a tinta branca. Bem mole. Vai ficar parecendo uma pedra. Vai ficar mais forte assim. Mas quando eu comecei pelas costas, na frente é só quitar para não acontecer isso. Vamos fazer umas costas já para testar. Eu vou fechar demais aqui nas primeiras batidas. Eu vou fechar demais. Imagina essa primeira batida. Eu gosto de ser que nem o trisouro. Eu vou fechar dessa batida. Eu vou fechar de vocês. Eu vou fechar aqui pra falsidade. Eu vou fechar. Eu vou fechar muito. Eu vou fechar pra vocês. É isso aí. Eu vou fechar. É isso aí. Eu vou fechar. Muito sério Está deitado? Vou fazer só um suporte para ele não encostar para a parte do fundo. Vou pintar esta borda de cima. Agora o fundo. A dona está deixando secar uns minutos. A dona está deixando secar uns minutos. Depois vamos passar. A resina acrílica é a base d'água para dar mais durabilidade à tinta. Agora eu já deixei secar mais ou menos uma hora. Está passando a resina acrílica com a base d'água nele. Para dar uma proteção e um brilho mais bonito. Está bem brilhoso. Estes aqui eu já passei a resina acrílica. O que é? Já está quase seco. Estará mais seco. Estão secando. Estão secando. Este é o que eu fiz mais seco. e é isso aí e eu recomendo vocês a usar a casa duva cirúrgica para não acontecer isso nas mãos elas vão ficar limpinhas e se gostou do vídeo deixe seu joinha aí no próximo vídeo eu vou estar ensinando a fazer esse vasinho de cimento deste tipo de colocar na parede se inscreva no canal aí se gostou do vídeo e toda semana eu vou estar postando de dois a três vídeos interessantes de vasos, de pranto e de tudo muito obrigado